Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão envolvendo regra de três composta. Se você apoia esta iniciativa, já deixe aquele like. Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, é muito fácil. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 20 operários trabalhando 8 horas por dia levam 18 dias para construir um muro de 300 metros. Quanto tempo levará uma turma de 16 operários trabalhando 9 horas por dia no mesmo ritmo dos outros para construir um muro de 225 metros? Vamos começar, galera, organizando as informações. Nós temos operários, horas por dia, dias e metros. Nós podemos organizar uma tabela da seguinte maneira. Prontinho! O que é que nós sabemos? Sabemos que 20 operários, então 20 bem aqui, trabalhando 8 horas por dia, vamos anotar, levam 18 dias, eu escrevo 18 bem aqui, para construir um muro de 300 metros. Ok? Vamos agora para a segunda parte. Quanto tempo? Nesse quanto tempo ele se refere à quantidade de dias. Então, eu vou colocar uma letrinha bem aqui para representar a quantidade de dias. Essa quantidade desconhecida eu vou representar pela letrinha X. Ok? Agora vamos ter uma turma com 16 operários. Eu vou escrever 16 bem aqui. Trabalhando 9 horas por dia. Então, bem aqui temos 9. No mesmo ritmo dos outros, né? Isso é importante, para construir um muro de 225 metros. Prontinho! Já organizamos os dados. 20 operários, trabalhando 8 horas por dia, durante 18 dias, conseguem construir um muro de 300 metros. 16 operários, trabalhando 9 horas por dia, levarão quantos dias para construir um muro com 225 metros? Vamos determinar. O nosso próximo passo será comparar a grandeza que apresenta aqui a nossa incórinta. No caso, o número de dias. A gente vai comparar essa grandeza com as demais. Vamos ver, nessa comparação, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos começar a comparar. Vamos comparar dias e horas por dia. Imagine que a gente quer construir um determinado muro com um certo número de operários. Se eles trabalharem muitas horas por dia, serão necessários muitos ou poucos dias para realizar a obra. Professor, se eles trabalharem muitas horas por dia, serão necessários poucos dias para completar a obra. Assim, horas por dia e dias são grandezas inversamente proporcionais. Você pode até afirmar que se o número de horas que eles vão trabalhar por todo dia dobrar, a quantidade de dias necessários para realizar a obra cai pela metade. Assim, horas por dia e dias são grandezas inversamente proporcionais. Eu vou escrever aqui apenas inversa. Agora, vamos comparar dias e operários. Pense comigo. Se os operários vão trabalhar todo dia uma certa quantidade de horas e devem construir um muro com uma determinada metragem, ok? Se a gente tiver muitos operários, serão necessários muitos ou poucos dias. Professor, com muitos operários, serão necessários poucos dias. Na verdade, se o número de operários dobra, professor, o número de dias para realizar uma obra cai pela metade. Assim, as grandezas número de operários e número de dias também são inversamente proporcionais. Eu vou escrever aqui apenas inversa. Professor, agora você vai comparar dias e metros. Exatamente. Vamos imaginar que a gente tem uma certa quantidade de operários e eles trabalham todo dia uma certa quantidade de horas, ok? Se o muro a ser construído tiver muitos metros, serão necessários muitos ou poucos dias. Professor, se a gente só tem uma quantidade certa de operários e todo dia eles só trabalham uma certa quantidade de horas, se o muro for muito grande, vai precisar de muitos dias para ser feito. Exatamente. A gente pode até dizer que se a quantidade de metros dobra, a quantidade de dias para realizar aquela obra, também vai ter que dobrar, ok? Então, dias e metros são grandezas diretamente proporcionais. Eu vou escrever aqui apenas direta. Ótimo, professor. A parte mais difícil passou, né? Concordo com você. Agora é só fazer algumas continhas. Olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever aqui um traço de fração e eu vou colocar esse 18 aqui em cima e esse x aqui embaixo. Eu vou escrever em seguida um símbolo de igual e nós teremos o produto de mais uma, duas, três frações. E como é que a gente vai escrever essas frações, professor? Da seguinte maneira. Por exemplo, a fração correspondente aos metros, a gente vai escrever colocando o 300 em cima e o 225 embaixo, do jeito que está aí. Porque dias e metros são grandezas diretamente proporcionais. Agora, como dias e horas por dia são grandezas inversamente proporcionais, a gente vai inverter a ordem desses termos aqui. O 9 vai ficar em cima e o 8 vai ficar embaixo. Prosseguindo, vamos agora escrever a fração correspondente aqui aos operários, ok? Como dias e operários são grandezas inversamente proporcionais, eu vou inverter a ordem desses termos aqui. O 16 vai ficar em cima e o 20 vai ficar embaixo. Prontinho, agora é só resolver essa equação aqui. Professor, a gente pode simplificar essa multiplicação de frações? Com certeza. A gente simplifica dividindo um fator do numerador com um fator do denominador pelo mesmo número. Por exemplo, tanto 16 como 8 são divisíveis por 8. 16 dividido por 8 está igual a 2, eu risco 16 e coloco 2 no lugar. 8 dividido por 8 é igual a 1, eu risco 8 e coloco 1 no lugar. Eu posso prosseguir fazendo o seguinte, eu posso cortar esse zerinho do 300 com esse zerinho do 20. Isso significa que 300 dividido por 10 é 30 e 20 dividido por 10 é 2. Então, sobrou só esse 2 aqui e esse 30 bem aqui. Eu posso continuar simplificando. 2 dividido por 2 é igual a 1 e o 30 que ficou aqui, ó, dividido por 2 é igual a 15. No numerador temos 15, 9 e 2. No denominador temos 225, 1 e 1. E eu vou continuar simplificando, ok? 225 é divisível por 9. Como é que eu sei? Eu somo os algarismos. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. Como 9 é divisível por 9, 225 também é divisível por 9. Essa é a regra, o critério de divisibilidade por 9. Então, eu já sei que 225 é divisível por 9. Quanto que dá 225 dividido por 9? Fazendo uma continha, você vê que 225 dividido por 9 é 25. Então, podemos simplificar um pouco mais. 9 dividido por 9 é igual a 1. 225 dividido por 9 é igual a 25. Eu escrevo bem aqui. Vamos ver o que sobrou. Essa primeira parte da equação eu vou apenas repetir. E do lado direito da igualdade sobrou o quê? 15 vezes 1 vezes 2. Um elemento neutro da multiplicação. Então, posso escrever só 15 vezes 2. E no denominador sobrou 25 vezes 1 vezes 1. Um elemento neutro da multiplicação sobra só 25 bem aqui. Professor, ainda podemos simplificar dividindo o 15 e o 25 por 5, não é verdade? É sim. Então, vamos fazer isso. 25 dividido por 5 é igual a 5. E 15 dividido por 5 é igual a 3. Vamos ver com o que a gente fica. Essa primeira parte aqui eu vou apenas repetir. E do lado direito da igualdade ficaremos com o quê? 3 vezes 2 é igual a 6 no numerador. E no denominador ainda temos o número 5. Para continuar a partir daqui, eu vou multiplicar em cruz e igualar os resultados. Observe. 6 vezes x. Eu vou escrever 6x. E 5 vezes 18, quanto que dá? 5 vezes 10 é 50. 5 vezes 8 é 40. 50 mais 40, 90. Para calcular o valor de x, isto é, o número de dias, nós podemos entender que esse 6 que está multiplicando x passa para o outro lado dividindo o 90. 90 dividido por 6, quanto que dá? Fazendo a continha, vemos que 90 dividido por 6 é igual a 15. Assim, a nossa resposta é 15 dias. Quanto tempo levará uma turma de 16 operários trabalhando 9 horas por dia no mesmo ritmo dos outros para construir um muro de 225 metros? 15 dias é o tempo necessário. Se você conseguiu entender, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva essa questão aqui. Duas torneiras iguais despejam 2.100 litros de água em um reservatório em 3 horas. Em quanto tempo? 5 torneiras como essas despejam 7.000 litros de água. Então é um problema semelhante. Você tem aqui algumas grandezas. O número de torneiras, a quantidade de litros e a quantidade de horas. Sabe-se que duas torneiras iguais despejam 2.100 litros de água em um reservatório em 3 horas. Em quanto tempo? É a pergunta. Em quanto tempo 5 torneiras como essas despejariam 7.000 litros de água? Em quantas horas? Então, se você já entendeu como resolver problemas de regra de 3 composta, você pode tentar resolver e deixar um comentário com a sua solução. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho